Policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar realizaram a prisão de um homem identificado como Fantevaldo. Ele estava tentando matar a esposa na Vila Cristalina, zona norte de Teresina. Aqui o comandante... Comandante, então ele estava tentando matar a esposa? Chegamos lá na residência dessa senhora. Esse elemento estava totalmente agressivo, violento. Foi obrigado a chamar o apoio de outras viaturas para poder conter esse indivíduo. Você estava tentando matar a esposa? Não, senhor. A polícia disse que você estava tentando matar ela? Não, senhor. E qual o motivo? Não, senhor. E essa tatuagem aí nas tuas costas? Aqui eu fiz na hora que eu era criança. A tatuagem de palhaço, sabe o que isso significa, né? Não, senhor. Significa que tem raiva de policial, mata policial, você faz isso? Não estou matando nem a fome. A polícia disse que você estava tentando matar a esposa? Não, senhor. Estou mentindo. Ele nega. A senhora estava sendo ameaçada por ele, é isso, mano? Isso. Eu não sou a esposa dele. Simplesmente eu namorava com ele, terminei com ele. E ele não aceita eu terminar com ele. E já foi no meu trabalho duas vezes bagunçado no meu serviço. Estou capaz de perder meu trabalho por causa dele. Ele fica me ameaçando, dizendo que se eu deixar ele, eu não vou arrumar mais ninguém. E aí eu tenho medo, porque eu moro sozinha na minha casa. Eu moro só eu e Deus na minha casa. Eu tenho minhas duas filhas que é casada. E eu tenho medo dele, eu estou com medo dele. Você não tem medo, né? Tenho medo, com certeza. Para, Giovanni, olha. Ele chegou arrebentando minha porta agora de tarde. Eu já tinha ido na delegacia da parte dele, na delegacia da mulher. Eu já tinha ido lá.